Olá, tudo bem? A construção de uma ponte no bairro Canudos está emperrada há meio ano, e isso porque as obras ainda não foram concluídas. Uma ponte quando tem, ajuda muito, mas quando não tem, a conversa fica diferente. No bairro Canudos, quem vive no entorno do Arroio Pampa, na Avenida Alcântara, está sofrendo com obras paradas, e em uma rápida passagem constata-se a estrutura para uma ponte de concreto, mas sem conclusão. Há quem faça dos canos colocados lá há meses de travessia. É o caso do comerciante Arisson, dono de uma padaria. Ele demonstra o que faz quando precisa atravessar para o outro lado da via. Seu comportamento não é exclusivo. Tem muita gente fazendo a mesma coisa. Só por cima do cano, não tem como, não tem outra maneira. Quando a gente precisa atravessar para ir buscar alguma coisa do outro lado, é aqui, ou se não, tem que dar a volta dois quilômetros para cima. Há quanto tempo, mais ou menos, essa obra está parada? Parada há seis meses. Há seis meses. Então, este ano começou lá pela metade do ano e agora... Começou em janeiro, fevereiro, e por maio parou. E dizem que está em tempo de secagem, para secar o concreto. Mas já deu tempo de secar outros que trabalharam aqui, que são vizinhos. Dizem que tem que aumentar a altura da ponte, que foi feita errado. E ninguém faz nada, sabe? É bem complicado. A dona de casa Maria, que mora na rua Walter Iserhard, uma das travessias da Avenida Alcântara, também teve a vida afetada, pela falta da ponte. Prejudica tudo, tudo mesmo, completamente. O que a senhora usa do outro lado? Eu uso posto de saúde, mercado, padaria. Tudo completamente eu uso para... Precisa passar ponte. E como é que a senhora está fazendo, então, no seu dia a dia? Eu faço toda a volta. E isso é de que forma? Ele tem que passar em outra ponte? Tem que passar em outra ponte, ele está quase caindo em outra ponte. Coragem do seu Arisson em fazer essa travessia arriscada. Pois bem, a repórter Suzy Mello entrou em contato com a prefeitura, que retornou ao Jornal NH através de uma nota. A administração reconhece que está fazendo a substituição de antigas travessias. No entanto, especificamente sobre essa ponte que você viu na reportagem, a prefeitura não informou o prazo de conclusão da obra. Agora a gente muda de assunto e fala de educação. Durante dois meses, estudantes de uma escola municipal aqui do bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo, viajaram para o continente africano. Isso mesmo. E na bagagem, levaram conhecimento e imaginação. Durante dois meses, os alunos do segundo ano da escola municipal Boa Saúde, do bairro Boa Saúde de Novo Hamburgo, descobriram os mistérios sobre o continente africano. O resultado de tantas descobertas foi apresentado aos colegas nesta segunda-feira, durante a primeira amostra interdisciplinar do colégio. O bem interessante é que nós fomos viajar num hotel 5 estrelas, no hotel Victoria, fomos conhecer o site, o que é? Que lá a gente pode andar de carro, lá de ver os animais da savana. Então, é nosso, foi muito rico esse projeto, hoje eles querem viajar para a África, e eu digo para eles que eles precisam o quê? Estudar muito e ter essa visão de mundo, porque eu acho que isso que é importante na escola, essa cultura, tem que viajar, viajar para o mundo e conhecer isso. Essa foi a segunda edição do Boletim Nega News de hoje. A gente volta a qualquer momento com mais notícias em vídeo. Até mais!